Música Atualmente cerca de 54 mil autoridades no país são beneficiadas pelo foro especial, o chamado foro privilegiado, sobrecarregando os tribunais superiores. Projeto no Congresso Nacional tramita prevendo sua extinção. O que isso representa e quais são as consequências da mudança? Essas são as principais questões de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amagens. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o desembagador Dorgal Andrada, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 24 anos e já passou por cinco comarcas, Passatempo, Resende Costa, Aimorés, Uberaba e Belo Horizonte, onde está há 16 anos, dos quais oito como desembagador. É autor de vários livros, entre eles, A Suspensão Condicional do Processo Penal. Doutor Dorgal, obrigado pela presença, é um prazer receber aqui novamente no Pensamento Jurídico. Teremos também aqueles quadros que você já conhece, o Pensamento Universitário, hoje com a participação de estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton, e o Pensamento Literário, no terceiro bloco, só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Muito bem, o nosso tema hoje, então, é o foro privilegiado. O Congresso Nacional está debatendo a proposta que acaba com o chamado foro especial para casos de crimes comuns. O que isso representa, doutor Dorgal? Nós temos o hábito, todos nós, de falarmos foro privilegiado, mas, na verdade, trata-se do foro prerrogativo de função, e que eu acho até que o mais correto, a lei fala em foro prerrogativo de função, acho que o mais correto seria até juízo hierárquico. Mas por quê? O que ocorre hoje, para quem não acompanha o dia a dia, é que o poder público, assim como as empresas privadas, elas são hierarquizadas. Então, vamos pegar, nós temos três poderes, judiciário, executivo e legislativo. No judiciário já tem o Supremo, os ministros do Supremo, do STJ, vem os desembargadores e os juízes. No legislativo já tem o Congresso Nacional, os deputados senadores, os deputados estaduais e os vereadores. E, paralelamente, nós temos no Executivo, o Presidente da República, o governador e o prefeito. O que ocorre e que se quer mudar? E, aparentemente, todo mundo acha que seria bom que fizesse essa mudança. Essa mudança, se vier, vai ser o primeiro país a ser feito isso, porque a América Latina inteira, do México ao Chile, todo mundo pratica o foro de prerrogativo de função. E a Europa inteira, menos a Inglaterra e menos os Estados Unidos. Porque lá o sistema é anglo-saxônico, o nosso é germânico-romano. O que é isso? É o sistema da hierarquia. Vamos pegar um exemplo de uma empresa privada. Você tem lá o presidente da empresa, você tem o diretor, o gerente e o funcionário. O diretor da empresa, ou o gerente, o gerente de uma empresa, ele não pode aplicar uma punição no presidente da empresa. Os gerentes não podem aplicar uma punição de suspensão do salário, ou de suspensão de falta, não pode. E o serviço público é a mesma coisa. Por exemplo, o juiz, ele não pode julgar um desembargador. O desembargador não pode julgar o ministro do STJ. O ministro da STJ não pode julgar o ministro do Supremo. E isso foi estendido ao Ministério Público. O Ministério Público hoje também tem o foro de prerrogativo de função, que é o foro privilegiado. O promotor, de primeiro grau, ele não pode oferecer uma denúncia, crime, contra um procurador. E o procurador de justiça não pode oferecer uma denúncia, crime, contra o procurador da República, nem contra o procurador-geral da República. Há uma certa hierarquia. Agora, esse projeto acaba com isso, né? Pois é, aí que a gente aplaude, mas sem saber, talvez, o que pode levar isso a acontecer. Eu penso que o momento que o país vive de muita crise política, essa denúncia de corrupção, de muita descrença em tudo, querem procurar mudar. Mas essas mudanças, não sei se são vantajosas. Vamos fazer uns raciocínios aqui que a pergunta vai ser vantajosa ou não. Hoje, o presidente, o Supremo Tribunal, o Congresso Nacional, dentro dos poderes, ele está no nível federal do STJ. Os deputados e senadores, portanto, só podem ser julgados pelo Supremo, os deputados e senadores. Os ministros do STJ só podem ser julgados pelo Supremo como presidente da República. A ideia do projeto é acabar com isso. Ou seja, todo mundo, independente do cargo que ocupa, ele vai ser julgado... Todo cidadão é igual o perante a lei. Perante a lei, processualmente, qualquer cargo. Perante a lei a gente já é, porque o crime vai para todo mundo. Mas a maneira de ser julgado, ele passa a ser para todo mundo no primeiro grau. Bom, se isso viesse a ocorrer, o que aconteceria? Eu não sei nem se seria muito bom, porque alguns juízes poderiam ter dificuldade de processar um desembargador. Hoje, se eu cometer um crime como desembargador, eu não sou processado nem pelos meus pares, pelos meus colegas, nem pelos meus administrativamente subalternos. Eu sou processado pelo STJ, o desembargador. O STJ é superior a mim, processualmente. Ele me pune. Agora, se eu cometo um crime e eu for processado por um juiz, o juiz depende de promoções. Ele sabe que o tribunal é um corpo muito mais, vamos dizer assim, mais forte do que ele. Ele vai ter tranquilidade para julgar um desembargador? Ele vai ter tranquilidade para julgar um procurador de justiça? Por outro lado, também sobrevive uma instabilidade política e institucional se, de repente, um juiz ou um promotor for também apresentar uma denúncia contra o presidente da república, por exemplo. Exato. Aí, isso é só, estou comentando o problema que seria só dentro do judiciário. Agora, imaginemos o lado político-administrativo. Hoje, o governador do estado, ele só pode ser julgado, o governador do estado é julgado criminalmente pelo STJ, nem é pelo Supremo, é o STJ. Ele ainda tem um grau de recurso se ele perder. Mas, imaginemos que o governador viesse a ser julgado por todos os juízes. Aqui em Minas, para dar o exemplo aqui de Minas Gerais, são quase 300 comarcas. São 300 juízes, no mínimo, se fossem comarcas, tem mais de juízes. São 800 juízes aqui em Minas, quase 900, no primeiro grau. Se 900 promotores começarem, nas diversas 300 comarcas, promotores, a denunciar o governador, ele não vai governar. E todo mundo vai ter o poder de denunciar o governador. O governador não vai poder governar, porque ele vai ter que correr 300 comarcas se defendendo, fazendo audiência. Ele tem que ir na audiência? Ele é obrigado a ir na audiência? Ele tem que enrolar testemunhas? Está aí o risco da instabilidade, né? Vou fazer um intervalo agora, doutor, eu gostaria de entrar no próximo bloco, se você explicasse para a gente como, então, promover uma mudança ou um aperfeiçoamento desse sistema, de forma a evitar distorções. Porque o conceito que se tem hoje é que o foro é privilegiado. Por quê? Quando um político comete um crime nesses casos comuns, ele, exatamente, vai ser julgado apenas pelo Supremo Tribunal Federal, que é sobrecarregado com vários processos, e a coisa não anda e demora muito a esse julgamento. Mas sobre isso eu falo daqui a pouquinho, a gente volta em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amagens. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.amages.com.br Hoje estamos discutindo sobre o foro privilegiado. Há um projeto no Congresso Nacional tramitando lá para extinguir o foro especial. O nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Andrada, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Dorgal, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito da, que o senhor faz uma avaliação crítica aí desse projeto, que ele poderia trazer dificuldades e instabilidade até institucional. Agora, como evitar distorções como atual o sistema? Hoje um político que é acusado, ele só pode ser julgado nas instâncias superiores, nos tribunais superiores. No caso aí, o Supremo Tribunal Federal hoje está sobrecarregado com a sua operação Lava Jata, que chegou também no andar de cima aí. Como fazer então para que essa prerrogativa, esse dispositivo, não se torne um privilégio que distingue esse cidadão dos outros? Só para completar a resposta passada, um outro problema também, vou voltar, mas é para dizer uma curiosidade do problema institucional, é que alguns juízes de algumas regiões do país, o poder político é muito forte na região, os prefeitos, os vereadores, os chefes políticos, os deputados, os governadores daquela região, e tem juízes de promotores que teriam dificuldade, dificuldade mesmo de processar, vamos dizer assim, uma autoridade de um governador, de um deputado federal. Então, sobre os dois extremos, há o extremo de que tem dificuldade em processar, com medo de uma retaliação futura, e o caso também de inviabilizar a ação governamental. O que, eu já tenho lido, esse assunto, várias sugestões, uma sugestão muito curiosa que eu acho que seriam, nesse caminho de, olha, tem que se começar o processo sempre no primeiro grau. Talvez se criasse só nas, por exemplo, o deputado federal, o deputado estadual, o governador, todo mundo, só poderia ser processado por uma vara na capital. Então, se ele cometeu o crime lá no norte do estado, no sul do estado, não importa. Ele só vai responder na capital pelaquela vara, vara específica. Uma vara especializada. Especializada para processar autoridades. Ainda que fosse pela instância. Porque aí, aqui no caso mineiro, nós temos 800 municípios, nós temos 800 delegados, no mínimo. Se cada delegado for abrir inquérito contra o deputado ou contra o governador, ele não só consegue. Mas a abertura do processo não deveria acontecer onde ocorreu o crime? É a regra. A regra é essa. O juiz que julga é o juiz do local e do crime. Mas aí teria que ser uma regra especial. Quer dizer, porque senão vai acontecer essa instabilidade política. O deputado federal, o governador, o secretário de estado, ele corre o risco de, até por motivo político, ter que responder inquérito no estado inteiro. Então, se fosse só na capital, no primeiro grau, já seria um avanço. Deixaria de ter um tribunal especial, seria uma vara comum, mas pelo menos centralizada. Entendi. Bom, doutor, agora eu vou ampliar o nosso debate, convidando então os estudantes da Faculdade de Direito, hoje do Centro Universitário Newton, por favor, primeira pergunta. Quem são os destinatários do foro por prerrogativa de função? Ô Paulo, é muito interessante. No poder público, dos três poderes, todos os membros, os membros dos poderes, os deputados são membros de poder legislativo, o juiz é membro do poder judiciário, o presidente, o prefeito, todos os membros de poderes, via de regra, eles têm um foro por prerrogativa de função, que é um foro especial. E aí, para completar a sua resposta, no legislativo, ele se estende ao tribunal de contas, que alguns consideram um anexo do legislativo, e os promotores, o MP, o Ministério Público, também têm esse direito, porque as garantias dos direitos dos juízes foram estendidas ao Ministério Público. A simples menção de um deputado federal, durante as investigações, remeterá o processo ao STF? Ah, sem dúvida. Se eu estou investigando qualquer fato criminoso, um delegado, um promotor está investigando qualquer fato criminoso, e ele se defronta como participante daquele fato criminoso, alguma autoridade como um deputado, de início ele tem que mandar isso para o Supremo Tribunal Federal, porque o foro é lá. Pode ser que o Supremo pode até dividir o processo, mas tem que mandar tudo para o Supremo, paralisar. Quem possui foro para o prerrogativo de função pode ser julgado no Tribunal do Júri por crimes contra a vida? E se não, ele será julgado aonde? Sim, a regra é a mesma. O Tribunal do Júri vai funcionar sempre que houver homicídio, crimes contra a vida, sobretudo. Se eu tenho o prerrogativo, o Tribunal de Justiça, no caso, faz o Tribunal do Júri, o Tribunal do Júri dentro do Tribunal do Júri é presidido por um desembargador. No caso do STJ, ele monta o seu Tribunal do Júri, normalmente. Apenas vai ser dentro do Tribunal, presidido por uma pessoa que acompanha o Tribunal. O ex-prefeito Paulo Maluf foi condenado recentemente pelo STF. O julgamento ocorreu nesse Tribunal devido a ele ser deputado ou devido a recursos dentro do processo? Olha, isso aí é um pouco complexo. Como o fato, que você está dizendo, ele foi julgado por cometimento de problemas na Prefeitura, esse processo não começou no STJ. Porque o prefeito, o foro do prefeito é no Tribunal de Justiça. Então, ele deve ter perdido no Tribunal de Justiça ou ganhou, recorreu para o STJ, do STJ vai ter recorre para o Supremo. Agora, durante o processo, está andando no Tribunal de Justiça, o fato dele se tornar deputado federal, obrigatoriamente esse processo é remetido, no ponto que ele se encontra, ele é remetido para o Supremo. Aí, foi o Supremo que julgou. Se ele deixar de ser deputado, esse processo é remetido para o juiz de baixo, juiz de primeiro grau. Então, ele foi deputado, foi prefeito, isso dependendo do estágio, mas o processo, com certeza, começou no Tribunal, porque ele era prefeito, e hoje foi remetido para o Supremo, talvez não por recurso, mas porque ele é deputado federal, se não me engano, há muitos anos. Doutor Dogal, agradeço, então, a participação dos estudantes da Faculdade de Direito do Centro Universitário Newton. Aproveitando essa última questão do Pedro aí, qual que é a distinção? O senhor falou que é foro privilegiado, ou foro especial, por prerrogativa da função. Que tipos de crimes são esses comuns, e esses crimes da função, afinal? Para o cidadão comum, o foro da prerrogativa, o crime de responsabilidade, ele é específico para quem é deputado, para quem é governador. Isso é o crime de responsabilidade. O cidadão comum não consegue cometer esse crime. O crime comum é aquele que, eu sendo juiz, ou eu sendo prefeito, ou eu não sendo, eu posso cometer um homicídio. É um crime comum. Então, nesse caso, ele abange todos nós, mas tem essa prerrogativa do foro. E nesse caso aí, havendo essa mudança, essa extinção do foro especial, como está sendo prevista no Congresso Nacional, ainda assim, esses casos de crime de responsabilidade ficam excluídos dessa... Ficam excluídos, que é uma minoria, uma minoria mesmo, e me parece que o projeto preserva os presidentes, os presidentes do Supremo, o presidente do Congresso, o presidente da República, só essas três pessoas é que teria o foro privilegiado no Supremo. Só o presidente da República, o presidente do Supremo e o presidente do Congresso, da Câmara e do Senado. Agora, na avaliação do senhor, na condição de magistrado, ex-presidente da Associação dos Magistrados, essa decisão, ela não valoriza, sobre a maneira, a primeira instância? Não, valoriza sim, mas nesse modelo que está sendo colocado, quer dizer, isso não vai funcionar, é um promotor de justiça, de uma comarca modesta, do interior de qualquer estado, ele vai poder processar, o promotor poder denunciar o procurador-geral da República, o que hoje, por acaso, é o Janot. Então, o promotor vai processar o Janot, isso é uma inversão de valores. Então, do modelo que está, eu acho que isso não é salutar, ninguém no mundo pratica isso, ninguém no mundo pratica isso, nem na Europa, nem aqui na América. Eu acho que poderia avançar, se criando foros especiais, na primeira instância, mas um juiz só, uma vara só para isso. Porque repartir para o país inteiro, para todos os juízes, julgarem ministro supremo, julgar deputado federal, julgar governador, isso eu não sei como é que vai, se tem uma estabilidade política nisso. E de acordo com o projeto que tramita lá, se o crime for cometido em vários locais, onde deve ser julgado? O crime é julgado, com a regra básica é essa, ele é julgado no foro, onde ele cometeu o crime. Se eu cometi um crime em uma cidade do interior da Bahia, o presidente da República, qualquer pessoa, vai ter que ir lá responder, ser ouvido pelo juiz e se rolar testemunha lá no interior da Bahia. Vamos ver se o projeto passa, porque está passando pelo Senado, depois tem que ir para a Câmara dos Deputados. Quer dizer, há uma cultura muito resistente a essa mudança. Vamos aguardar se realmente passa. Ou até se vir uma opção diferente, uma forma intermediária. Muito bem. Por outro lado, lá também tem a discussão do abuso de autoridade. Sobre esse assunto e também sobre justiça gratuita, eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco. A gente volta então em instantes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Hoje estamos discutindo o fim do foro privilegiado como prevê um projeto que tramita no Congresso Nacional. O nosso entrevistado é o desembargador Dorgal Andrada da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Neste bloco, vamos falar também sobre justiça gratuita. Doutor Dorgal, eu deixei uma questão para o senhor no bloco anterior a respeito dessa outra discussão que tramita no Congresso Nacional a respeito das mudanças na lei de abuso de autoridade. Poderia ser, como é que o senhor combina uma coisa e outra com o fim do foro privilegiado e a questão do abuso de autoridade? Não, acho que tem até uma coisa, de certa forma, tem a ver. A lei de abuso de autoridade, sabe o pessoal saber, ela já existe, mas ela é da década de 60. E o mundo mudou. Então, estão fazendo alguns ajustes e os juízes, de um modo geral, os membros do Ministério Público, têm uma certa preocupação. Não é que não exista essa lei. A lei tem que ter abuso de autoridade. Porque se o delegado abusa, se o juiz abusa, se o promotor abusa, ele tem que ser punido. Mas o que é considerar esse abuso? E a lei estava caminhando que dependendo da interpretação do juiz, era um abuso. Isso está sendo corrigido, não vai ter mais. Isso afeta a independência do magistrado. Afeta a independência da independência. Se eu tenho uma interpretação e eu vou ser punido pela minha interpretação, ora, a função minha do juiz é interpretar. Então, isso vai ser tirado, espero, da lei para não afetar essa função básica do juiz que é interpretar a lei. É falta agora a sua Câmara votar. Já está na Câmara. O Senado já fez essa mudança. E tem a ver, de certa forma, porque se acaba o foro chamado de privilegiado, que é o foro prerrogativo de função, ele acaba, os juízes vão poder julgar o governador e autoridade de hierarquia muito superior. O governador, os deputados federais, o presidente da República, qualquer juiz vai poder julgar. E a lei, como ela ajustou um pouco mais e modernizou o abuso de autoridade, ela pode conter, talvez, um certo ímpeto ou um certo amadorismo de algum juiz, de algum promotor, de algum delegado, que queira fazer da função uma coisa que não é correta. Ninguém aqui está para aplaudir o que não é correto. Então, essa lei, nesse ponto, ela faz um contraponto com o fim do foro. Então, tem uma relação direta aí, né? Doutor Drogal, agora eu vou mudar um pouco o assunto nosso para falar sobre justiça gratuita, gratuidade de justiça, assistência jurídica gratuita. Há uma confusão sobre isso aí. Afinal de contas, a justiça não deveria ser gratuita à medida que ela é estatal, assim como nós temos saúde pública, educação pública, bombeiros em si. Enfim, não poderia ser mais ou menos comparado uma coisa e outra? Hoje em dia, para o leigo entender, se você entrar com o processo da justiça, na área civil, você tem que pagar custas e taxas e tem que pagar também, às vezes, dependendo do Estado, o oficial de justiça, as despesas do oficial de justiça, são só para movimentar o processo. Se você for condenado, você não vai pagar os honorários, a sucumbência. Pois bem, só que no passado era pior. No passado, praticamente quase que se pagava o próprio juiz, tinham taxas para o juiz. Isso pouca gente hoje sabe, mas antes da década de 70, pagava-se ao promotor, dentro do processo, pagava-se ao juiz oficialmente taxas. Eu sou da corrente muito minoritária que entendo que o poder judiciário, com prestação de serviço e o monopólio, eu acho que ele tinha que se apresentar sem cobrar taxas e custos e emolumentos, nada, porque nós devemos receber isso tudo através dos impostos que são pagos, assim como a escola pública, assim como o SUS, como o bombeiro. Eu, para chamar a polícia, eu não pago uma taxa. A polícia, ela tem que existir, é o monopólio do Estado. O judiciário, ele existe, é o monopólio do Estado. Então, para mim, isso é difícil, esse modelo que vem da época, antes do Império, esse modelo que vem lá de Roma, de você pagar para a justiça funcionar. Ora, conceder justiça, para mim, fazer justiça, é uma obrigação do Estado. E se ele tem um monopólio, a arrecadação que o Estado já faz, ela tem que destinar um valor muito bom, muito grande, para que a justiça funcionar bem. E não fica essa discussão processual, se paga a custa, se não paga a custa. Às vezes o processo fica se discutindo, se a custa é pouca, se não é pouca, a outra parte contesta a parte de cá, que ela pode pagar, que ela não pode. São coisas paralelas. Nós queremos que o Estado dê a resposta para a justiça. Eu, nessa corrente minoritária, eu acho que seria mais justo, acho que seria mais, vamos dizer assim, mais equânime, que a justiça tivesse à disposição de qualquer cidadão, sem ter que se pagar nada. Esse novo Código de Processo Civil, o novo CPC, ele aperfeiçoou, melhorou esse instituto, o que ele fez? Aperfeiçoou, que ele esclareceu, de uma certa forma, o que é assistência judiciária, que via de regra, assistência judiciária, é aquele que, via de regra, na sua maioria, é trazido pelo defensor público, ele está isento de qualquer coisa, e a justiça é gratuita, que o cidadão comum pode dizer que não tem recursos de sobra para gastar com a justiça, ele pode pedir a justiça gratuita. Para isso, pode ser revogado ao final do processo, e a parte contrária pode contestar, dizer que você tem condições de pagar. Mas o Código esclareceu outras coisas, por exemplo, até no passado, pouco tempo, o fato de ter um advogado particular, o juiz já via naquilo que ele teria possibilidade de pagar a custa, hoje o Código já não permite que seja isso visto de forma tão clara. pessoas jurídicas, às vezes estão falidas, não tem dinheiro para pagar as custas, hoje em dia pode-se também fazer com a justiça gratuita. Eu vou aderir daqui a pouquinho, gostaria que antes eu fizesse a indicação de leitura para nós, para os nossos telespectadores, no quadro Pensamento Literário, por favor. Eu estou acabando de ler aqui esse livrinho aqui, um livro português, os 500 grandes discursos, são discursos da história, são discursos feitos por grandes homens num momento crucial da vida deles, aqui você tem discurso do presidente Kennedy, do Mahatma Gandhi, você tem discurso do Che Guevara, tem discurso aqui do Mussolini, foram homens que fizeram as caminhadas do mundo, e no momento crucial foram selecionados alguns discursos deles. Uma indicação importante para o momento de crise, não é? Sim. E estou relendo A Revolução dos Bichos, do Jorge, Jorge, que ele vem tratar, eu já tinha lido esse livro, como o poder público, ele é construído de forma, às vezes, desnecessária, com órgãos desnecessários, e ele próprio se engolindo, se gastando dinheiro desnecessariamente, é uma crítica, embora mais voltar assim para o sistema comunista, mas é uma crítica de forma geral também ao que é o Estado, ao poder público em geral, com suas desmazelas, às maldades do poder público. Muito bem. Boas indicações. Agora, doutor Drogol, voltando aqui à nossa questão da justiça gratuita, como é que o cidadão pode requerer a gratuidade da justiça, esse pedido pode ser negado ou não? Hoje, a lei determina que basta ele assinar um documento dizendo que ele não tem condições de pagar com as custas do processo, e o advogado, ao entrar com o processo na petição inicial, ele anexa isso, ou mesmo durante o processo, ou a outra parte, também se for pedir, na contestação, ela vem pedindo a justiça gratuita. Ambos podem ser contestados pela outra parte, mas esse pedido pode ser feito no início do processo ou no meio do processo, e o juiz pode deferir ele de imediato, de imediato não, deferir ele provisoriamente, mas no final ele pode ser revogado. E o senhor acha que isso tem alguma relação, por exemplo, com a excessiva judicialização hoje no país? Ah, não tenho dúvida. Eu acho que é uma forma de conter, isso não tem a dúvida, o excesso de busca da justiça, às vezes, desnecessariamente, com as custas. As custas, ela serve para conter também nessa judicialização desnecessária, mas ela, em alguns momentos, ela é uma entrave para o cidadão comum, ele fica, ah, vou ter que gastar dinheiro na justiça, sendo que o direito é dele, o direito não tem valor, o direito é uma coisa que não se mensura, o direito não tem preço. Então, acho que fica uma certa incoerência você dar um preço para aquilo que é um direito da pessoa. Entendi. Muito bem, eu conversei aqui com o desembargador Dorgal Andrade, que é da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E discutimos aí a proposta que tramita no Congresso Nacional, prevê o fim do foro privilegiado, o foro especial, e também falamos um pouco aí de justiça gratuita. Doutor Dorgal, obrigado mais uma vez pela participação e entrevista aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, muito obrigado. Nós agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br. Obrigado e até a próxima. e até a próxima. Obrigado.